Olá meu nome é Johnny sou apresentador do canal Futeba de Elite sejam bem-vindos ao meu canal falaremos sobre vários times e vários jogadores diferentes então deixa seu like compartilhe e assista até o fim e fala galera tá na beleza quem fala o Johnny do Futebol Elite hoje como toda quarta feira tá aqui pra vocês especial campeonato carioca terceira divisão hoje em respeito sobre o Itaboraé Pro Futebol Clube se você gosta desse tema deixe seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo o Itaboraé Pro Futebol Clube nasceu no dia 4 de junho de 2004 19 anos de história sua localização é em Itaboraé no Rio de Janeiro o clube criado em 2004 se tornou profissional em 2005 jogando a série C do campeonato carioca e também se tornou profissional pela Federação Carioca de Futebol em 2004 era o Pro Fute FC que em 2017 se torna-se o Itaboraé Pro Fute FC então é isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like e deixe seu like falando a respeito sobre o campeonato carioca terceira divisão eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e ensinando aqui a transmissão fiquem todos com Deus e fui E aí